Toda a verdade do apocalipse está Acontecendo As profecias de Jesus vêm se cumprindo A natureza revoltada Enchentes secas prolongadas Terremotos vendavas Vem destruindo as cidadinhas E te mando inocentes E os culpados somos nós Se o verde acabar Se o meio ambiente morrer Se o sol nos sufocar Se a chuva não parar de chover Se a água poluir Quando o ser humano não respirar Quando a fome, a sede se multiplicarem Quando a luz do sol não quiser brilhar Quando a mãe não der a luz Ao próprio filho Será tarde pra se recomeçar Não somos donos do mundo Somos filhos De um Deus que fez a terra e o mar Do amanhã Do amanhã Um novo dia pra sonhar Pra sonhar Com a vida Que é linda Que é linda Que é linda E perfeita Pra quem sabe amar Cada flor do sol Cada amanhecer Cada amanhecer Cada pássaro livre a voar Representa Simboliza a paz Liberdade além do horizonte E o futuro Sobre nossas mãos Obedece a atitude dos homens Simboliza a atitude dos homens Multiplicarem Quando o ser humano não respirar Quando a fome, a sede se multiplicarem Quando a luz do sol não quiser brilhar Quando a mãe não der a luz Ao próprio filho Será tarde pra se recomeçar Não somos donos do mundo Somos filhos Somos filhos De um Deus que fez a terra e o mar Do amanhã Um novo dia pra sonhar Pra sonhar Com a vida Que é linda E perfeita Pra quem sabe amar Cada flor do sol Cada amanhecer Cada pássaro livre a voar Representa Senta Simboliza Simboliza a paz Liberdade além do horizonte E o futuro Sobre nossas mãos Obedece a atitude dos homens 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 Irmão levanta a tua cabeça Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Não deixe o inimigo agir E abater sua fé Pois Deus não quer te ver assim Tão triste caído ao chão Levanta Levanta chegou tua hora Deus quer te ver de fé Irmão tome a decisão E diga eu Sou campeão Em frente a grande multidão E toque nele pela fé Chegou o momento é agora É hoje o dia da vitória O meu Deus vai agir Ninguém pode impedir É só vitória Não podes para trás olhar Saio do Egito pra não mais voltar Mais voltar Mais voltar Você não é um perdedor Você é sempre vencedor Levado pelos braços do Senhor Você é sempre vencedor Levado pelos braços do Senhor Levado pelos braços do Senhor E diga eu E diga eu Sou campeão Saio do Egito pra não mais voltar Mas voltar Você não é um perdedor Você é sempre vencedor Você é sempre vencedor Levado pelos braços do Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Chega no Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Pega 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 fogo E a igreja eu sei que sente A chama desse poder Com essa igreja cheia do Espírito Santo Envolvida pelo manto Nada pode lhe deter Sinta essa chama dentro do teu coração É só da glória, meu irmão E ela vai pegar você Pega fogo, fogo, pega Pega fogo, fogo, pega Não deixe o fogo apagar No pavio que fumega Pega fogo, fogo, pega Pega fogo, fogo, pega Não deixe o fogo apagar No pavio que fumega Pega fogo, fogo, pega Pega fogo, fogo, pega Não deixe o fogo apagar No pavio que fumega Pega fogo, fogo, pega Pega fogo, fogo, pega Não deixe o fogo apagado pra ouvir o que tu pega O homem de Nazaré está passando por aqui Foi assim que alguém falou pra Bartimeu ouvir Bartimeu não se calou e mais alto ele gritou Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim Alguém assim falou, Jesus não vai te ouvir Se enganou quando esse alguém assim falou Bartimeu não se calou e mais alto ele gritou Jesus, filho de Davi, tens compaixão de mim Pensam se vitória só recebe quem lutar por ela Que em meio às lutas não se desespera Mas clama por Jesus em meio à multidão Como Bartimeu recebeu sua visão Receba a bênção, meu irmão, agora no seu coração Alguém assim falou, Jesus não vai te ouvir Se enganou quando esse alguém assim falou Bartimeu não se calou e mais alto ele gritou Jesus, filho de Davi, tens compaixão de mim Pensam se vitória só recebe quem lutar por ela Que em meio às lutas não se desespera Que em meio às lutas não se desespera Mas clama por Jesus em meio à multidão Como Bartimeu recebeu sua visão Receba a bênção, meu irmão, agora no seu coração Pensam se vitória só recebe quem lutar por ela Que em meio às lutas não se desespera Mas clama por Jesus em meio à multidão Como Bartimeu recebeu sua visão Receba a bênção, meu irmão, agora no seu coração Receba uma nova unção, agora no seu coração Um pouco pra se desespera Um pouco pra se das parameters Se teu coração está ferido, tua alma angustiada Clame por Jesus Ele te entende, ele atende o teu clamor, irmão Na provação Quando você chora amargurado pelas madrugadas Ele te ouve Saiba que você já foi comprado, transformado pelo sangue de Jesus Você vai ver que quando Jesus chega muda a situação Arranca essa amargura do teu coração Trazendo a vitória pra você, irmão Ele é demais e faz o impossível pra você vencer Se a luta é muito grande, ele é quem é maior Ele é o dono de tudo, é o dono do poder O dono do poder está aqui nesse lugar Não tem gigante que consiga lhe desafiar Hoje ele vai na tua frente e te faz vencedor Pra demonstrar a imensidão que há no seu amor O seu poder não tem limite, é sem comparação Ele faz de um homem fraco, um forte campeão Ele mata, ele pere e também vai viver Porque quem tem autoridade é o dono do poder Se teu coração está ferido, sua alma angustiada Clame por Jesus Ele te entende, ele atende o teu clamor, irmão Quando você chora amargurado pelas madrugadas Ele te ouve Saiba que você já foi comprado, transformado pelo sangue de Jesus Você vai ver que quando Jesus chega a mudar a situação Arranca essa amargura do teu coração Trazendo a vitória pra você, irmão Ele é demais e faz o impossível pra você vencer Se a luta é muito grande, ele é quem é maior Ele é o dono de tudo, é o dono do poder O dono do poder está aqui nesse lugar Não tem gigante que consiga lhe desafiar Hoje ele vai na tua frente e te faz vencedor Pra demonstrar a imensidão que há no seu amor O seu poder não tem limite, é sem comparação Ele faz de um homem fraco, um forte campeão Ele mata, ele pere e também vai viver Porque quem tem autoridade é o dono do poder Você vai ver que quando Jesus chega a mudar a situação Arranca essa amargura do teu coração Trazendo a vitória pra você, irmão Ele é demais e faz o impossível pra você vencer Se a luta é muito grande, ele é quem é maior Ele é o dono de tudo, é o dono do poder Ele é demais e faz o impossível pra você vencer Se a luta é muito grande, ele é quem é maior Ele é o dono de tudo, é o dono do poder O dono do poder O dono do poder Chega de viver na ilusão Chega de andar sem direção Eu disse chega Chega de viver no sofrimento Chega de viver nesse tormento Vou te fazer vencedor Sou Jesus, o teu melhor amigo E eu vou te livrar desse perigo Oh, não temas, porque eu estou contigo Filho, não temas Estou contigo Eu sou teu amigo Amigo fiel Se entrar no fogo não vai te queimar Sou teu de promessas, não posso falhar Eu sou Jesus Cristo O grande e eterno Leão de Jura Chega de viver no sofrimento Chega de viver nesse tormento Vou te fazer vencedor Sou Jesus, o teu melhor amigo E eu vou te livrar desse perigo Oh, não temas, porque eu estou contigo Filho, não temas, estou contigo Eu sou teu amigo Amigo fiel Se entrar no fogo não vai te queimar Sou teu de promessas, não posso falhar Eu sou Jesus, o teu melhor amigo Eu sou Jesus Cristo O grande e eterno Leão de Jura Filho, não temas, estou contigo Filho, não temas, estou contigo Eu sou teu amigo Amigo fiel Se entrar no fogo não vai te queimar Se entrar no fogo não vai te queimar Sou Deus de promessas, não posso falhar Eu sou Jesus Cristo Eu sou Jesus Cristo O grande e eterno Leão de Jura Eu sou Jesus Cristo O grande e eterno Leão de Jura Leão de Jura Meio de Jura Eu sei que tanta gente já falou Do amor de Deus e você fez Que nem ouviu falar Finge que não necessita Do amor desse Jesus Que morreu em uma cruz Pra te salvar Eu sei que ouvirás esta canção E ela irá tocar profundo No teu coração E vai ver que tu precisas Do amor desse Jesus Que morreu em uma cruz Pra te salvar Mas é preciso entregar-te Totalmente pra Jesus Pra que ele possa conduzir A sua vida Tem que deixar o amor de Deus Toca em seu viver Pra que ele possa conduzir A sua vida Eu sei que tanta gente já falou Do amor de Deus e você fez Que nem ouviu falar Finge que não necessita Do amor de Deus e você fez Do amor desse Jesus Que morreu em uma cruz Pra te salvar Pra te salvar Eu sei que ouvirás esta canção E ela irá E ela irá tocar profundo A sua vida A sua vida Tem que deixar o amor de Deus Tocar em seu viver Pra que ele possa conduzir A sua vida Pra que ele possa conduzir A sua vida A sua vida A sua vida Tenho uma história pra contar De um homem que morreu em meu lugar Numa rua de cruz ele se entregou Sofrendo amargura, tão grande dor Tudo isso fez por me amar E nada disso ele reclamou Seu amor é tão grande, eu não posso comparar Foi ele quem morreu em meu lugar Seu amor é tão grande, eu não posso comparar Foi ele quem morreu em meu lugar Por onde ele passou, o cego enxergou Por onde ele passou, o mundo falou Por onde ele passou, o morto ressuscitou Por onde ele passou, o triste ele aleijou Tenho uma história pra contar De um homem que morreu em meu lugar Numa rua de cruz ele se entregou Sofrendo amargura, tão grande dor Tudo isso fez por me amar E nada disso ele reclamou Seu amor é tão grande, eu não posso comparar Foi ele quem morreu em meu lugar Seu amor é tão grande, eu não posso comparar Foi ele quem morreu em meu lugar Por onde ele passou, o cego enxergou Por onde ele passou, o morto ressuscitou Por onde ele passou, o morto ressuscitou Por onde ele passou, o triste ele aleijou Por onde ele passou, o triste ele aleijou Toda vez que eu te vejo, fico assim Coração dispara aqui dentro de mim Bate forte, acelerado e sem parar Nosso amor é lindo e veio pra ficar Já tentei, mas não consigo te esquecer Teu sorriso lindo me fez entender Que Deus escreveu a nossa história, eu sei Não foi por acaso que eu te encontrei Eu vou te amar, te entender Compreender o seu coração Você chegou, me fez sorrir Quero te amar, te fazer feliz, meu amor Meu olhar vazio encontrou o seu Teu sorriso veio de encontro ao meu E no brilho lindo desse teu olhar Encontrei o amor que estive a procurar Tudo estava escrito pelas mãos de Deus Esse amor tão lindo entre você e eu Vem me aquecer do frio da ilusão Preencher o vazio do meu coração Eu vou te amar, te entender Eu vou te amar, te entender Eu vou te amar, te entender Compreender o seu coração Você chegou, me fez sorrir Quero te amar, te entender Quero te amar, te fazer feliz, meu amor Eu sem você, não sei viver Preciso dizer que eu amo você, meu amor Eu amo você, meu amor Eu amo você, meu amor Quando Deus quer operar Nada pode impedir Nada pode impedir Esfria a fornalha ardente E gigante faz cair Se tem mar em sua frente Pra te impedir de passar Põe a tua fé em prática Toque o cajado na água E Deus vai abrir o mar A maneira que Deus age O homem não pode entender A mente humana é incapaz De assimilar seu poder A sabedoria humana Pra Deus é mera loucura Ele dá sabedoria Ao homem que dia a dia Busca o cair Busca o Senhor de alma pura Para defender seu povo Deus tem sempre a solução Não conhece o que é derrota Na batalha é campeão A arma dele é a vitória Seu poder é a munição O dicionário de Deus Nem roda não entra não Quando Deus quer operar Nada pode impedir Esfria a fornalha ardente E gigante faz cair Se tem mar em sua frente Pra te impedir de passar Põe a tua fé em prática Toque o cajado na água E Deus vai abrir o mar A maneira que Deus age O homem não pode entender A mente humana é incapaz E assimilar seu poder A sabedoria humana Pra Deus é mera loucura Ele dá sabedoria Ao homem que dia a dia Busca o Senhor de alma pura Para defender seu povo Deus tem sempre a solução Não conhece o que é derrota Na batalha é campeão A arma dele é a vitória Seu poder é a munição O dicionário de Deus Derrota não entra não De madrugada Eu orei a Deus Eu orei a Deus Pra que realizasse os sonhos meus Deus E Ele fez a gente se encontrar E um amor tão lindo começar O teu sorriso lindo O teu sorriso lindo encontrou O meu olhar carente de amor O meu sonho se tornou real O meu sonho se tornou realidade Enquanto eu viver Ninguém vai separar Eu e você O nosso amor é assim, é céu e mar, não tem fim É muito mais que a paixão que está no meu coração Você é o que sonhei, o amor que eu procurei Olha, eu preciso falar que eu não consigo viver sem te amar Deus nos uniu porque estava escrito O nosso amor é lindo e infinito Eu vou te amar enquanto eu viver Ninguém vai separar eu e você O nosso amor é assim, é céu e mar, não tem fim É muito mais que a paixão que está no meu coração Você é o que sonhei, o amor que eu procurei Olha, eu preciso falar que eu não consigo viver sem te amar Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, 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 te amo, te amo